Qual que é o melhor substrato? Gente, as bromélias, a maioria delas, as raízes não têm uma função muito importante de absorver nutrientes e água. A maioria das bromélias, uma das funções, digamos assim, mais principais das raízes é fixação da planta, tá? Tá, mas se a bromélia não come pela raiz, por onde que ela come? Ela come pelo copinho, tá? Ela se alimenta, ela se nutre, muitas vezes, não é todas, mas muitas vezes é por esse copinho, por isso que ele tem que estar sempre com água, porque é por ali que ela vai beber água, por ali que vão cair nutrientes, esse copo não é à toa, esse formato de roseta dessa planta não é à toa. Cai um monte de sujeirinha aqui, bichinho, cocô de passarinho, poeira, tá? Tudo isso acaba virando uma matéria orgânica que se degrada e a planta consegue absorver esses nutrientes. Inclusive, algumas espécies de bromélias, elas são carnívoras. Elas secretam nesse suquinho, nessa aguinha, enzimas digestivas, para acelerar a digestão do bichinho que cai ali, para que ela consiga absorver os nutrientes mais rápido, tá? Então, algumas bromélias são, inclusive, carnívoras, tá bom? Vamos lá. E daí, como é que fica o substrato? O substrato para bromélias, ele tem que ser arenoso, tem que ser bastante arejado, tá? Para não apodrecer as raízes. Embora não seja tão importante o substrato para bromélias como ele é para orquídeas, por exemplo. Tá bom? Eu já vi muita gente, ah, mas eu planto na terra mesmo, na terra do jardim e dá certo. É, dá certo, tá? Mas o ideal, tá? É uma terra preparada com uma parte de areia, uma parte de terra vegetal e uma parte de fibra. Essa fibra pode ser fibra de coco ou de musgo esfagno. Aí faz lá a misturinha, tá? Dessa fibra, você pode... Se for esfagno, você pode picar ele para poder misturar. E pode usar nos seus vazinhos tranquilamente, que vai ser muito bom a maior parte das bromélias. Essas espécies terrestres que eu falei antes, tanto a Imperial quanto a Porto Seguro, você pode plantar diretamente no jardim, na terra do jardim, a do bar, né, fertilizado, que vai dar boa. Tá bom? O canteiro, Sila, você pode deixar ele mais arejado, tá? Você pode fazer um canteiro elevado, tá? Para ele drenar bem, porque a bromélia não gosta de ficar empoçada, tá? E você pode adicionar matéria orgânica, terra vegetal e areia, se for o caso. Vermiculita também é bom. Para deixar esse canteiro mais arejado. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.